A música foi produzida na colaboração entre o projeto de nutrição Tem uma casa e o projeto MCSP O recorrer no ponto, no mar que se não me arrefece Sempre onde é para o chão Let's go! Nutrição é saúde para as crianças De 0 a 6 meses do leite da mãe Nutrição é saúde para as crianças De 0 a 6 meses do leite da mãe Mamãe, nutrição é a base do crescimento Mamãe, leite a mente é a base do crescimento A criança é mamãe, de 0 a 6 meses Precisa do leite do peito da mãe O leite com o lustro é muito importante Nos primeiros dias de vida da sua criança Da leite do peito, não tem a mais de nada Nem água, nem papa, apenas o leite Nutrição é saúde para as crianças Desde 0 a 6 meses do leite do leite da mãe Até aos 6 meses de vida É o alimento mais saudável De ponto de vista nutricional Como de prevenção saudável Da criança, o leite funciona como uma vacina de vida Mamãe, eu posso receber as mulheres Não petincamente Jesus Para as crianças de 20 do peito da mãe É o alimento mais saudável Mas o cujo é o alimento mais saudável Mas o cujo é o alimento mais saudável Para as crianças De 0 a 6 meses Não lhe diga mais Nutrição e saúde Para as crianças De 0 a 6 meses Não lhe diga mais Nutrição e saúde Para as crianças De 0 a 6 meses Não lhe diga mais O nosso maior valor É a vida Tomas 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 Tique 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 O meu lugar Não é uma produção Tique Obrigado.